Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Nós estamos meditando no Evangelho da Graça. A Graça diária e com todos os seus recursos e todos os seus tesouros que estão disponíveis para todos aqueles que andam em Cristo. Nós vamos terminar o capítulo 6, então, da Carta aos Romanos, que nos fala que nós somos servos de Deus, escravos de Deus. Olha só! Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora se envergonham? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora, vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Nós usamos esta linguagem que, para muitos, soa estranha. Você ser servo, escravo de Deus. Mas aqui Paulo está trazendo para nós essa verdade absoluta. Que não nos torna escravos, mas livres para servir ao Senhor. Então, olha só. O que nós precisamos entender? Antes da nossa conversão, nós estávamos então presos ao pecado, escravos do pecado. Nesse versículo 18, o apóstolo usa a expressão servos da justiça. Mas ele percebe que, na verdade, os que vivem retamente não se encontram sobre nenhum tipo de servidão ou escravidão. A justiça prática só corresponde, então, à servidão quando falamos em termos humanos. Os que praticam o pecado são escravos do pecado. Mas quem foi liberto pelo filho é verdadeiramente livre. Paulo explica que fala como homem, ou seja, em termos humanos, O apóstolo recorre a uma ilustração comum da vida diária por causa da fraqueza da carne de seus leitores. Mas em outras palavras, devido a sua dificuldade intelectual e espiritual de compreender a verdade Quando esta é apresentada em termos gerais, muitas vezes a verdade precisa ser exemplificada para se tornar, então, mais tangível. Antes de sua conversão, os cristãos haviam entregado o corpo para a escravidão de todo tipo de impureza e imoralidade, atos sucessivos de maldade. Agora, que eles, então, entregaram suas vidas a Cristo Jesus, devem dedicar-se a Ele com o corpo, o seu corpo, para servir à justiça, a fim, então, de que a sua vida seja verdadeiramente santa. Quando eram escravos do pecado, a única liberdade que conheciam era a liberdade em relação à justiça. A sua condição era lastimável. Estavam presos no pecado e livres de todo o bem. Paulo, então, aqui desafia seus leitores do passado e do presente a fazer um balanço dos frutos de uma vida sem salvação. Uma vida sem Cristo. Resultantes de práticas das quais os cristãos, muitos deles, se envergonham. Então, vamos pensar neste balanço da seguinte forma. As nossas faculdades eram indavidamente usadas. As afeições eram exorbitantes. O tempo era desperdiçado. A influência era mal empregada. Nosso bem, desrespeitado. O amor, ultrajado. Especialmente o amor de Deus, resumindo em uma só palavra. Era a vergonha pura. Mas o fim de tudo isso, diz Paulo, é a morte. Todo pecado, ele vai pender para a morte. E quando se insiste nele, tem a morte como fruto ou objetivo final. A conversão, ela muda inteiramente a condição do indivíduo. Ele é libertado do pecado. E ele torna-se, de bom grado, servo, escravo de Deus. O resultado é uma vida santa, agora e vida eterna no fim dessa jornada. Evidentemente, o cristão já desfruta da vida eterna hoje também. Mas esse versículo 22, ele se refere a essa vida em sua plenitude. O versículo 23, que todos conhecem, o apóstolo resume essa questão em três coisas bem distintas. Primeiro, existem dois senhores, o pecado ou Deus. Existem dois sistemas, o salário ou o dom. E existem somente dois resultados, a morte e a vida. É uma escolha. Observe, a vida eterna, ela se encontra numa pessoa, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqueles que estão em Cristo, têm a vida eterna. É simples, é exatamente assim. Aqueles que escolhem serem servos, escravos de Deus, recebem o dom, o presente, a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Pois é Ele que tem a vida eterna. Que Deus abençoe você. E nós vamos continuar amanhã falando a respeito do lugar, então, da lei na vida do cristão. Já aqui, hoje, superabundou a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amados, que sejamos servos do Deus vivo, que possamos estar cientes deste dom maravilhoso, que é a vida eterna, que recebemos por meio de Cristo Jesus. Hoje, servos da justiça. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus te abençoe e até lá.